Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Nesse vídeo a gente vai aprender como tentar recuperar o seu HD ou a partição do seu computador. Beleza? Mas antes disso eu te convido para participar do meu canal, se inscrever no meu canal, deixar um like aí para fortalecer também o canal. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu computador. Observa que eu tenho aqui disco local C e disco local D. Isso aqui é um HD que eu tenho no meu computador e ele está particionado. Isso significa o que? Eu dividi e aloquei dois pedaços aqui do meu HD, certo? Aí botei aqui para o sistema e aqui para arquivos, beleza? E agora eu vou tentar reparar aí o meu HD. Então, para você reparar, você tem que prestar atenção primeiramente nesse C aqui, ó. Disco local C ou pode ter outro nome aqui no disco local, mas sempre ele vai mostrar uma letra, beleza? E disco local D. Se você não estiver vendo isso aqui, você aperta com o botão direito em propriedade. Ele vai mostrar aqui em cima, tá vendo? E ele vai dizer aqui, ó, unidade D, certo? Se você não conseguir ver lá. Pronto. Aí você vai prestar atenção nessa letrinha e você vê aqui em qual partição você quer fazer a reparação, beleza? Depois que você observou qual é, eu quero fazer na C, beleza? Aí eu vou apertar aqui e vou digitar CMD. Tanto no Windows 7 como no Windows 10, você pode apertar em pesquisar, que é na lupinha, beleza? Aí você pesquisa CMD, que é o prompt de comando, e clica com o botão direito e aperta em executar como administrador. Ele vai pedir permissão, você aperta sim. E agora você vai digitar aí, ó, CHKDSK. Isso significa aqui, ó, check disk, beleza? Esse é o comando que você vai fazer, check disk. E agora você vai também dar um comando, ó, barra F, barra R, beleza? Dá um espaço aqui, deixar um espaço entre o barra F e barra R, você dá um espaço. E pra que é isso? Esse barra F aqui, ele serve pra poder restaurar o disco, tá certo? Pra tentar recuperar aí o disco, beleza? E o barra R, ele serve pra procurar, localizar alguma parte defeituosa, beleza? Aí ele faz essa busca, encontra as partes defeituosas e no barra F, ele consegue, ele tenta recuperar, beleza? Essas partes defeituosas, tenta reparar. Pronto, depois que você fez isso, você vai dar um Enter, tá? Aí você aguarda. Pronto, ele tá dizendo assim, ó, todo tipo de sistema de arquivo é NTFC. Não é possível bloquear a unidade. Não é possível executar o check disk porque o volume está sendo usado por outro processo. Deseja agendar a verificação deste volume para a próxima vez em que o sistema for reiniciado. Aí eu vou colocar, não, N, mas você vai colocar um sim, beleza? Um S. Você coloca o S aí e aperta Enter. Aí ele vai fazer aí o procedimento, certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer o mesmo procedimento. C, H, K, D, S, K, barra F, espaço, barra R, espaço. E agora eu vou botar aqui, ó, no final, vou botar D, dois pontos e vou dar um Enter. Olha lá. Qual é o D? Eu digitei aqui um D, dois pontos e dei um Enter. O D é isso aqui, ó. Eu tentei primeiro no C, no local C, ele não foi. Por quê? Porque eu estou utilizando o sistema aqui no computador, certo? Aí ele disse que o Windows estava sendo usado e não dava pra fazer a verificação agora. E disse que quando eu reiniciasse o meu PC, ele ia fazer a verificação. Mas eu cancelei essa verificação e agora eu estou fazendo uma reparação aqui no local D. Observa que eu botei C, H, K, D, S, K, barra F, barra R, espaço, D, dois pontos. Aí ele está conseguindo fazer a verificação nesse disco aqui, ó, local D. Esse procedimento aqui vai ajudar muito você em bastante coisa. Às vezes você não está conseguindo entrar no seu HD, ele fica sem mostrar essa barrinha aqui, ó. Só fica com essa imagem e o nome dele e não mostra essa barrinha aqui e nem essa quantidade de giga. Você utilizando isso, você pode estar conseguindo reparar aí o seu HD, beleza? E conseguindo ter acesso aí aos seus arquivos, beleza? Você pode fazer isso tanto com o Windows ligado, como eu fiz aqui, o meu Windows funcionando. Como você também pode estar entrando como modo de segurança. Se caso o seu disco você não está conseguindo entrar, ele está reiniciando no início. Você pode estar entrando em modo de segurança, apertando muitos computadores, F8 ou Ctrl F8. Beleza? Aí você entra no modo de segurança e tem acesso aí ao CMD, que é o Prompt de Comando. E você pode estar fazendo aí esse procedimento que eu fiz aqui, beleza? Então, eu vou deixar aqui executando essa reparação aqui no meu HD. Mas vocês fazem aí e vê se pegou, funcionou certinho, se ajudou você. Então, deixa um like aí. Se inscreve no canal para ajudar o canal. Deixa o like para divulgar esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado, valeu, abraços e até a próxima. Conhecimento sempre. Valeu!